Música Arremate pontos básicos e costura invisível em crochê. Vamos voltar aqui com as nossas amostras de crochê. Estou com o ponto alto que nós fizemos na aula de pontos altos e vamos arrematar este fio. Chegando assim no início do trabalho, apenas puxe o fio e vamos arrematar este fio. Com o fio na agulha de tapeceiro, vamos virar o crochê para o lado do avesso e vamos voltar com este fio aqui para o lado do avesso. Vamos introduzir aqui, nesse primeiro pontinho. Eu recomendo que você nunca faça o arremate no primeiro ponto, porque normalmente nós vamos passar ainda um barrado, vamos fazer qualquer crochê nas laterais e o arremate pode prejudicar a beleza da nossa peça. Então, observe, vamos caminhar com este fio um pouquinho, um pouquinho mais para dentro da peça, ó. Vamos levando ele aqui, eu escolhi essa carreirinha de pontos, vamos passar assim, olha, em alguns pontinhos. Normalmente, eu coloco de baixo para cima e depois de cima para baixo. Terminamos. Olha, já não vai prejudicar mais o nosso crochê aqui na lateral. Aqui, o nosso fio. Tem seis fiozinhos. Pra ficar assim, um arremate mais delicado, você vira o gira assim, olha, o fio, ele já se soltou, coloque a agulha aqui no meio, olha, observa. Estou dividindo aqui, três fiozinhos para cada lado, certo? Vamos colocar a metade desses fiozinhos na agulha novamente e vamos introduzir aqui no fiozinho mais próximo e vamos dar um nó cego. Dessa maneira. Para que ele fique realmente preso. Tiramos o fio da agulha, vamos agora pegar os dois fios, vamos dar um nozinho. No primeiro nó, você não repuxa muito, não aperta muito para não repuxar o seu crochê. E depois, você pode dar mais um ou dois nozinhos cego. Ele está já bem preso. Cortamos aqui esse nozinho. Aqui, nessa pontinha, você pode passar um pinguinho de cola pano, cola para tecido e aperte. Espere um pouquinho, ele irá secar, você vem e corta ele mais rente ainda. E assim, ele ficará invisível. Você pode fazer isso em todos os finais aqui do nosso trabalho e no fio do começo também. Para que os seus fios fiquem assim arrematados. Esse é um arremate bem simples que nós usamos para as carreiras de ida e volta. E na sequência, vamos aprender outros arremates com a agulha de costura. Vamos aproveitar para aprender costurar esses quadrados. Observe, vou pegar aqui o nosso quadrado em ponto baixo e o nosso quadrado que nós acabamos de arrematar em pontos altos. Você coloca as suas peças dessa maneira. Uma do lado da outra, bem esticadinho. Observe, o avesso está para baixo e o direito para cima. O avesso está para baixo e o direito para cima. É dessa maneira que nós vamos fazer a nossa costura. Observe, temos aqui o nosso primeiro ponto. Introduzimos a agulha no primeiro ponto. E introduzimos a agulha aqui no nosso primeiro ponto. Estou costurando com uma cor diferente, para você compreender melhor. Olha, estamos aqui, ó. Está vendo? Ponto com ponto, dessa maneira. No primeiro ponto. Nós vamos fazer um pontinho dentro de cada pontinho de cada lado. Então, aqui nós vamos... Aqui no ponto da frente, observe. Nós temos duas linhas aqui na corrente. Essa do lado de fora e essa do lado de dentro. Nós vamos pegar, não aqui, ó, os dois fios. Nós vamos pegar apenas o fio de fora. Está vendo? Aqui nós estamos no segundo pontinho. Aí, a gente vem aqui no segundo pontinho. Temos aqui... Temos aqui... Os dois fios. Vamos pegar, deixar esse aqui do lado de fora. Pegar apenas o fio do lado de dentro. Do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. E vamos. Agora, nós vamos aqui para o terceiro pontinho. Para que a sua costura fique perfeita, você não pode pular nenhum pontinho. Este fio, depois, nós arrematamos. Vamos para o quarto pontinho. Veja, de baixo para cima. Voltamos aqui no quarto pontinho. De baixo para cima. Você vai ajustando. Aqui, eu vou deixar meio largo. Para você ver o desenho. Você pode fazer dessa maneira, olha. Aqui, você vai até ver melhor. Olha, estou indo para o quinto pontinho. E voltando aqui para o quinto pontinho do quadrado azul. E assim, vamos. Pontinho do quadrado de lá. Pontinho do quadrado azul. Um pontinho. Um pontinho. Essa costura é muito bonita. Aqui, para nós, não vai ficar tão bonita, porque nós temos duas cores diferentes. E ainda, eu estou costurando com uma terceira cor. Para você ver melhor como que faz a costura. Mas, quando nós temos... Vamos supor, se esse quadrado fosse os dois amarelo, ou os dois na cor azul, com a linha azul. Você vai perceber aí, no seu trabalho, que essa costura vai ficar invisível. Ela é tão perfeita, que o nome dela é Costura Invisível em Crochê. Então, por favor. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Aqui o meu fio está acabando, não vai dar para costurar a nossa peça até o final, mas eu já fiz isso de propósito, para que não aconteça com você. Eu vou ensinar aqui como você medir esse fio na hora de costurar, para que não aconteça isso. Veja, faltava um pedaço bem pequeno para terminar a nossa costura, e o meu fio acabou. Então, veja, olha, a costura é essa. Quando você fazer numa única cor, você vai perceber que é uma costura invisível. E aqui, para não acontecer isso aqui, você faz da seguinte maneira. Você pega o seu fio, eu costurei aqui com o amarelo, você meça dessa maneira, olha. Um, aí você coloca dois, três, quatro e cinco. Você mede o tamanho da sua costura, tá vendo? Pela largura do seu trabalho, o tanto que você vai costurar. Meça, assim, cinco fios e corte. Observe que aqui a gente tem um bom espaço, vai dar para você fazer a sua costura todinha. E vai sobrar ainda um fio bem generoso para você fazer o arremate. Esse arremate, você vai fazer do mesmo jeito que aprendemos aqui. Esse arremate aqui, do começo, olha. Você traz o fiozinho para dentro, separa os dois fios, faz o nozinho e cola. Corta bem rente e cola, sobrando um pedacinho após a cola, corta novamente. E aqui, a mesma coisa. Você vai terminar aqui a sua costura. Terminando, você vira para o lado do avesso, vai trazer esse fio, como nós já aprendemos ali. Agora mesmo, é a mesma costura. Você volta o vídeo, tá? Pra ver de novo como que nós arrematamos. Caminha aqui um pouquinho, ele vai estar aqui o seu fio. Caminha aqui um pouquinho, para dentro, separa, separa os fios, como nós já aprendemos ali agora há pouco. Coloca este fio na agulha, dá um nozinho cego, dá um nozinho cego novamente. Você pode estar dando dois ou três nozinhos cego. Deixando bem apertadinho, corta aqui bem rente. Com a divisão dos fios, ele fica assim, bem delicadinho. Você coloca um pouquinho de cola para tecido, bem aqui perto do pontinho. No outro fio também, deixa secar uns cinco minutos. E após a secagem, você vem com a sua tesoura e corta mais rente ainda. Esse aqui é um arremate para emendar as peças. E um arremate também para o final e para o início de qualquer trabalho. É um arremate bonito, delicado e bem seguro. Eu fiz aqui uma outra pecinha, olha, com essa nossa costura aqui. Eu deixei o fio bem mais largo, ó, para você visualizar como que vai ficar a sua costura. Porque aqui nós temos duas cores diferentes e mais uma cor, não fica tão bacana de você visualizar. Mas aqui, olha, essa sua costura é essa aqui, olha. Veja como que ela vai ficar. Uma linha aqui, uma linha aqui e a sua costura aqui dentro. Veja que é o pontinho que nós fizemos, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Fica assim. Se aqui nós tivéssemos essa mesma cor, essa cor goiaba, aqui, esses pontos aqui, eles estariam invisíveis. Por isso, o nome da costura é Costura Invisível de Crochê. Passemos para o próximo vídeo. Passemos para o próximo vídeo.